hora de dica da fábrica dos óculos por aqui como vocês sabem eu sou muito fã da fábrica dos óculos a fábrica dos óculos já está comigo uns 8 10 anos e eu vou dizer para vocês assim ó gente nesse período todo eu nunca tive nenhum feedback de telespectadores negativo da fábrica dos óculos só elogios para essa empresa familiar incrível que me acompanha todos esses anos que faz os meus óculos também e que possui as melhores marcas e os melhores preços para começar vou dizer para vocês que a fábrica dos óculos ainda está em promoção com lentes em dobro varilux zeiss rodenstock você compra uma lente e ganha outra tá então vale muito a pena principalmente nesse período aonde a gente quer ter o óculos de sol e o óculos de grau também não é então dá para fazer os dois gente vamos já que estamos falando em óculos de sol e óculos de grau eu vou começar mostrando este aqui para vocês que é um 13 em mim eu achei o modelo dele lindo ele tem ó a lente preta a lente marrom e a lente de grau super bacana não é e o modelo dele é lindo então a gente tem três óculos em um não é a a gente quando vai comprar o óculos de sol nunca ficamos sempre ficamos na dúvida será que eu compro marrom será que eu compro preto aqui resolve tudo e como esse tem este aqui também esse é um dois em um ó que tem a lente não é três em um também ó preta a marrom e o de grau e tem tanto óculos lindo aqui que eu vou começar a mostrar para vocês primeiros solares porque estamos em época de praia piscina verão e eu que sou louca por óculos de sol gente assim ó é o meu fraco óculos de sol e sapato olhem aqui olhem que é este aqui de lindo super elegante não é e ele é um óculos que não tem moda o outro modelo também que eu achei maravilhoso que tem essa haste bem larga na lateral olha aqui ó chique né a fábrica dos óculos trabalha com as melhores marcas e lá a gente encontra o melhor preço esse aqui é um modelo que eu me identifico muito porque eu adoro um óculos grandão assim ó quadradão eu acho que dá um ar de modernidade a gente sabe aquele dia assim que tu não tá maquiada que tu não dormiu bem tu enfia um óculos desses e tá tudo bem porque a gente ele tem uma boa cobertura outro que eu achei muito lindo foi este marrom ó ele é de tartaruga olhem esse marrom quadradão também que lindo ele tem essa haste aqui também bem larga um outro modelo eu adoro modelos nudes aprendi a gostar do nude com a tânia que é a proprietária da fábrica dos óculos que uma vez eu fui comprar um óculos estava na dúvida e ela me diz carmen o nude combina com tudo ele fica muito elegante e eu comecei a usar o nude realmente me apaixonei e também tem aqueles para aquelas mais moderninhas que querem usar um óculos gatinho olhem que lindo esse bordô gente a fábrica dos óculos também tem uma marca própria de óculos com o preço de óculos armações solares com preço único de 380 reais e olhem que linda essa aqui é da monzon tá que é da marca própria da fábrica dos óculos esta aqui também tá muito linda ela é toda facetada ó também da monzon e tem vários vários modelos de óculos de armações para óculos de grau então é só dar uma chegadinha ali na berlim de encontro com a nova iorque é uma quadra da benjamin constant que vocês vão ter o melhor atendimento qualidade também não é e contar com a experiência de mais de 30 anos em com a técnica do professor hélio que é super competente semana que vem tem mais dicas da fábrica dos óculos por aqui e aí e aí e aí